Então, enquanto a gente toma essa sopinha aqui, uma das coisas que eu queria, que eu acho legal a gente relatar, queria dividir um pouquinho, é sobre as questões que vão dando, que vão ocorrendo no corpo. Inicialmente no processo, bem lá no início, eu tive muito problema de lombalgia, tive muito problema de ciática, inclusive começou com, a primeira coisa que teve foi uma crise de nervo ciático na perna, que eu fiquei uns 15 dias sem poder andar, tomando um monte de remédio e tal. Depois veio para a lombar, problema no estômago, isso bem no início do processo. Depois teve várias vezes essa questão das costas, que você acompanhou comigo, e agora o que ocorre é algo de uma maneira completamente diferente, que ele é muito mais, uma coisa mais sensitiva, é mais sutil, é mais energética. Ela passa no físico, o sensorial sente isso, mas você percebe que isso é uma dimensão totalmente energética, que é como uma energia que vai correndo o corpo inteiro. Antes, lá no período de depuração, assim, bem na fase mais grotesca, era aquela retenção, pescoço duro, as costas duras, os nervos tensos. Essa energia que eu estou falando não tem nada a ver com isso, é uma energia gostosa, é algo bom, é algo prazeroso, é algo como assim, sabe, é como se você, as primeiras coisas fossem porradas, marteladas para tirar os condicionamentos muito encravados. A sensação agora, para fazer um exemplo, seria assim, como se você estivesse lixando uma obra-prima, sabe, pulindo já. Pulindo. Então, eu sinto uma energia que fica correndo, ela se movimenta, tem vida própria, você não tem controle por ela, você não se assusta com ela, fica só observando, ela corre o corpo inteiro. A impressão que dá, né, é que é um monte de formiguinha, não é esse formigamento do sensorial, de cãibre, não, não é. Mas é só pra poder tentar colocar em palavras o que não dá pra gente pôr em palavras, né. Mas é algo assim, é como se você tivesse um monte de formiguinhas, assim, todas reunidas num pelotão, que elas vão correndo, andando pelo corpo. Mas é algo gostoso, é algo bom. E a outra coisa que rola direto também, que começou primeiro nisso, né, é essa questão da quentura na dimensão cardíaca, na respiração e no sopro, né, que é profundamente sentante. E a minha dá na cabeça também. E também o couro, é, o couro cabeludo também arrepia todo, assim, você sente a energia. E queima aqui no frontal, assim, como se estivesse queimando a mente adquirida, a coisa. E há uma percepção fantástica, desidentificada, de toda a projeção da mente. Exato. De toda tentativa de manifestação de identificação, né, e a um deixar-se ir do pensamento e a um deixar-se ir da emoção que esse pensamento tenta instalar, você olha e percebe que absolutamente nada disso é você. Você vê o ego mesmo, é muito engraçado que eu fico assim, comigo mesmo, por dentro, sem usar palavras, só internamente. Eu tô vendo você. É, é, é. Danada, eu tô vendo você. Você tá sofrendo, você tá morrendo, né, velho? Você tá, né, tô te vendo, meu. Solta, solta. Relaxa, larga. Eu fico falando, né? É, mas tem hora que eu até falo mesmo, porque eu dou tanta risada, porque eu falo, caramba. Eu falo, pô, meu, qual que é? Eu falo, eu tô ligada. Não tem que às vezes eu dou uma risada, eu falo alguma coisa, porque eu tô falando ali com a... E assim, são esses tipos de pensamento que vêm, e esses tipos de emoção que esse pensamento tenta produzir, são pensamentos de luto, são sentimentos de luto. Você percebe nitidamente que todas as formas de apego teu, desse ego, dessa estrutura pela qual você viveu até então, Elas estão sendo observadas e estão sendo desplugadas de você. É como se você estivesse desplugando isso. É como se tirasse com o dedo, né? É, então, o ego fica com... ele tenta criar um medo, mas... e se você tiver que viver sem isso? Por exemplo, se eu tiver que viver sem nossa relação, se eu tiver que viver sem o nosso cachorro, se eu tiver que viver sem a Vivi, se eu tiver que viver sem meus familiares, entendeu? Ele cria isso, mas ao mesmo tempo, o poder superior, essa consciência fala assim, se você estiver ligado a mim, você tá ligado a tudo isso, você tá ligado a tudo e a todos, então não tem mais essa separação e essa dependência, não tem essa perda. O que ocorreria em outros tempos é que haveria uma identificação com esse processo de luto, com esses pensamentos de luto e com esses sentimentos de luto. Esses sentimentos de luto seriam ampliados, seriam potencializados pela identificação que você ia ter com eles, porque você ia achar que você era eles, e agora você consegue perceber, né? Quem tá vivendo isso é o luto, é o próprio ego que tá se percebendo em processo de desmanche. É, porque ele tá morrendo, né? Ele tá dissolvendo. E é engraçado, porque que nem eu tô tendo muita tontura também, né? Desde março, é engraçado. A tontura é uma coisa que eu não tive até hoje. Eu tô tendo muita tontura, mas aí a mente, às vezes, tem hora que ela entra. E ontem eu tava conversando com o Confrade, então ele falou, ah, será que não é do processo? Eu falei, é, acredito que sim, mas a mente vem dizendo que é um tumor, que eu tô numa fase terminal de alguma coisa. Qual que é a fase terminal, né? Se não é a dele mesmo, né? Porque o ego, ele tá diretamente relacionado à morte física. Ele se identifica totalmente com o corpo físico. Então, é óbvio, né, que ele vai querer confundir a gente. Dizer que o teu corpo tá morrendo. É. Mas a morte é dele em vida. Não, é interessante também essa questão da morte. Antes de entrar numa questão da morte, não deixa eu esquecer, não vou botar nada, senão eu vou acabar perdendo isso. Que é uma outra coisa que eu tenho identificado. Tem ocorrido algo, que eu só vi um Confrade até hoje falar isso. E relatou isso várias vezes. Que é o Lincoln. Sobre os sonhos lúcidos. Tá ocorrendo isso. O sonho, fora você. O sonho. Os sonhos lúcidos. Você tá lúcido no sonho. Você acompanha o sonho, sabe que é um sonho aquilo. Você vê toda a manifestação do sonho. É uma coisa super interessante. E você acaba, você já acorda com esse sonho meio que já decodificado por você. Você não precisa ficar como durante várias vezes. Você fala, o que será que significava, né? Quando você acordava, ia ficar, né? Você consegue perceber a dinâmica da coisa. E outra coisa interessante que é essa, sobre a morte, né? O pensamento, ele começa a querer jogar ideias, identificação. Em algum sintoma físico que você tem, ele tenta criar... Que eu vejo que deve ocorrer com as pessoas. O pensamento fala que ela tá com uma doença e ela se identifica. Ele vai procurar um médico. Vai atrás de remédio, né? É, mas quando ele fala, que nem ontem quando falou isso, é muito rápido. É coisa de segundo e não tem identificação. Então, você não dá poder. Você não dá poder pra isso. Você não identifica com ele também, com isso. E o interessante de perceber também é assim... Está tendo a dissolução do medo da passagem. Sim, porque se tiver que ter essa morte física, ela vai acontecer. Se for a tua hora, se for o momento da pessoa ir embora, vai embora. Não só psicologicamente. Vai embora fisicamente. Ué, aqui a gente tá nesse espaço tempo limitado, né? Por tempo limitado. Então, eu vejo assim, que no início disso, são pensamentos muito conflitantes. É. É muita dualidade, é muita pontariedade. Muitos jogos de opostos dentro de você, numa proporção tão acelerada, que literalmente faz pensar que você vai enlouquecer. Mas quando você atravessa isso, você começa a ver toda essa manifestação de contrariedades, de jogos de opostos da mente, sem identificação. Então, você identifica isso como jogos de contradição da mente. Muito rápido. É, você percebe isso. Você percebe isso e aí você não entra nesse estado de conflito. E você fica só observando e tem uma percepção maior do movimento do ego. Nossa, cada vez mais forte. Isso é interessantíssimo. É impressionante. Sabe por quê? Porque sabe o que é interessante? Esse momento aí? É assim. Vem a mente e vem. Ela continua trazendo as sugestões dela, os palpites dela, as gracinhas dela. Ela continua, né? Porque ela se acha. É uma delícia. O tempo todo. Só que, na mesma hora que você vê muito rápido que é ela vindo mais uma vez, tal, 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 você já dispensa e já, e não tem, não tem, nem fica pensando naquilo. A coisa já vai embora. Eu acho que é isso que nós estamos falando, é que deve ser a essência, o espírito que deu margem à criação do décimo passo dos anônimos. O inventário relâmpago. Porque lá no início você achava que o inventário relâmpago... Mas isso eu te falo desde a primeira vez. Era achar lá atrás coisas do passado. Não, o inventário relâmpago aqui é exatamente observar no exato instante que o pensamento está produzindo suas imagens. É, eu... No exato instante que a emoção tenta entrar. Eu lembro lá atrás, logo a gente começou a ler o Cristina Múltipla, a gente começou com essa coisa da observação, que eu falei pra você e pro Nayan. Falei, gente, olha, essa observação é o décimo passo. Essa observação quando você consegue... Essa observação, que é uma ação da consciência já. Que ela vê e dissolve a coisa ali. E o interessante é que eles escreveram, logicamente, fazendo uma sequência como se fosse algo separado. Logo depois do décimo passo, viria o passo da meditação. Mas na realidade... Está tudo ali. No instante desse inventário relâmpago, já é meditação. Sim, porque é o que a gente vem falando. Isso já é meditação. A meditação, a observação, a contemplação é tudo uma coisa só. A oração é tudo... Ela está ali, ó. Uma coisa leva a outra. A observação, a atenção, a oração, a meditação é tudo. Elas estão juntas. Porque uma... Elas... Uma... É fundamental, como que eu posso dizer assim? Que uma... Não é que depende da outra, mas uma está na outra. É uma simbiose. É uma simbiose. Elas estão ali. É uma correlação. É uma correlação que elas têm. Que... Sozinha elas não são completas. Não, elas seriam um sem segundo. Né? É. Elas seriam um sem segundo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, é fantástico esse momento de você conseguir ver a coisa. E não está preocupado com o que vai acontecer. Vem tal, tal. A coisa vem. Você fala... Ah, tá. Mas não fica, né? Vai embora. Outra coisa interessante também, que eu acho legal de relatar, é a explosão criativa que dá. Para cada um tem um jeito. Eu vejo que para você, ela vem na questão de você fazer as comidas, né? É. Essa criatividade nos bolos, essa coisa vem. Nas tinturas que eu faço, no artesanato, né? Há uma necessidade de extravasar essa energia, que antigamente era extravasada no sexo, no meu caso, no sexo, na pornografia, no flerte. Eu também tive esses extravasamentos, lógico. Também tive isso. Na sedução. Não era nenhuma santa. Eu também, como todo ser humano, eu também tive isso. No consumo. No consumo. Alguma coisa assim. O que ocorre agora é que essa energia, ela é uma energia criativa de doação. É. É impressionante o quanto que foi, o trabalho que foi feito de tradução essa semana, por exemplo. É uma coisa assim que você, você não vê sentido em entregar essa energia em algo que não seja relativo à própria fonte da energia. Cuidado com ele. Percebe? Cris. Você percebe que essa energia não é uma energia pessoal. Essa é uma energia que ela está vindo. Ela é a graça. É a graça. Então, essa energia da graça deve ser trabalhada em função da manifestação e glória da própria graça. Sim. Você não pode usar essa energia, é o que eu sinto, pelo menos pelo momento. É. Em favor próprio. Não. Em manifestação de uma exaltação pessoal. Não. Você sente que essa energia é para a exaltação da mensagem que essa graça está trazendo e pede para você compartilhar. É, da impessoalidade mesmo, né? Aquela, aquela, é uma coisa universal. Que hoje já não está ligado, não tão preocupado com o nosso próprio mundo. Eu sinto que o que está ocorrendo aqui é justamente o processo da travessia. De você sair da torre da pessoalidade e atravessar para a torre da impessoalidade. Se tiver essa travessia, que é interessante também colocar sentimentos que tive também essa semana muito forte, foi na semana passada, sentimentos de gratidão pelo processo. Sim, nossa, demais. Isso tem vindo, assim, ao ponto de trazer as lágrimas, que não é o emocionalismo de erro, é algo sentido. É gratidão mesmo. Houve uma grande gratidão, uma grande gratidão pelos meus padrinhos, pelos meus mentores, por todos esses caras que deixaram esse material. Houve um momento de profunda gratidão, a senhora, minha mãe, percebeu o quanto que ela foi presente, o quanto que ela apoiou. Então, assim, essa coisa da gratidão também veio bastante forte no processo. Eu sinto que o que está ocorrendo, e essa gratidão não é uma gratidão produzindo um apego. Não, é o contrário, é uma gratidão que também liberta o outro e se liberta do vínculo, da pessoalidade. Então, eu sinto que o que está ocorrendo, é muito interessante isso, é bem isso mesmo. Está ocorrendo uma morte da pessoa em todas as suas atividades. E aí, o ego vê que está ocorrendo essa morte de todas as áreas da pessoalidade, e tenta colocar o luto, a tristeza e a identificação com o luto e com a tristeza. Mas aí é percebido o movimento do ego, não há identificação e você continua a passar. Você vai passando pelo medo que o ego tenta criar e vai ficando mais para trás disso. E quanto mais está ficando para trás disso, mais tem acendido esses sintomas energéticos, esses sintomas mais sutis, mais tem produzido essa quentuna, mais tem produzido essa explosão criativa. Então, eu sinto que o momento é bem esse, é o momento de passagem dessa torre, né? Vamos pegar o filme A Travessia como exemplo. Está saindo dessa torre da pessoalidade, indo em direção a essa torre da impessoalidade, sair da torre da pessoalidade para ir para a impessoalidade. Se tiver essa travessia, algo vai ser revelado. E não dá para você ficar lá. Aí tem que voltar com isso e tentar traduzir, tentar codificar essa síntese de passagem numa linguagem acessível para esse tempo e espaço. É assim que eu estou olhando. Tendo tido um despertado espiritual, vamos levar a mensagem, tendo a minha mensagem. Eu acho que esse termo, como os anônimos usaram, não está certo, tendo despertar. Não, é só lembrando do décimo segundo passo. Mas eu estou querendo dizer porque despertar já tem no início. Despertar você despertou quando você percebeu que você não podia continuar vivendo do jeito que você vivia. Então, você despertou lá. O que está tendo aqui é tendo tido a realização da percepção de sua natureza exata. Despertar da impessoal. Podemos colocar assim, como que fosse, tendo tido o despertar do estado impessoal. Porque no início você tem o despertar da pessoa, a pessoa desperta. Isso, isso. Acho que até é isso. A pessoa desperta. Tendo tido o despertar do estado de impessoalidade do ser que somos. Nós procuramos transmitir a mensagem de como que esse processo ocorreu. Como teve início desde a disfunção familiar. Qual foi o processo de depuração, de prontificação, de humildamento. de desplugar das várias camadas de dependências, de apegos, de manias, de tendências, de crenças. São muitas, todas essas. Então, esse desplugar acontece várias vezes. Porque quando você começa a mexer nisso aí, tem muita coisa, né? Muita coisa para você deixar, né? Para libertar, para deixar a coisa, o terreno limpinho. Sim. Muita coisa. O trabalho é árduo. É, o Paul Gruton fala que tem o caminho curto e que tem o caminho longo. Eu desconheço o caminho curto. Foi um caminho longo. Sim. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri noite... Milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei. É o meló. O meló do pensar. Ele diz, o pessoal do Advaita também diz isso. Eu, particularmente, até o presente momento, eu não creio nessa possibilidade, devido o tamanho do condicionamento da mente humana. É, porque... E o tamanho da força que essa egrégora familiar social acaba exercendo no poder de atração do próprio ego. Certo? Se o ego tivesse ali um momento de calma, realmente, pá, pum. É simples. É uma coisa simples. É que nem o Ramana, que com 15 anos ele se iluminou, mas ele teve um baita do ensaio. Sei lá, né? Cadê os homens que tiveram isso, né? Cadê os homens? O próprio Paul Gruton, ele já era bem adulto. O Paul Gruton, num desses textos que a gente estava olhando, ele fala assim... Um vagão de trem, não dá pra colocar os homens que realmente vivenciaram Deus. Pois é, o Joel também fala, o Krishnamurti fala, tudo bem, né? Então, assim, se existe esse caminho curto, eu não sei. Eu vejo que ele demanda, pra grande maioria, é um longo caminho. É.